Olá senhoras e senhores passageiros, é uma noite que gostaram. Tivemos um apoio de desorientação do nosso sistema de bússola. Estamos com o nosso conhecimento já do final, ainda com 15 minutos. Pedimos a todos que mantenham a calma, porque uma situação com doença, realmente foi difícil de acontecer. Rechamos a todos na esperança de que isso não passe de apenas um circo para todos nós. Muito obrigado e agradecemos a todos. Foi um prazer, tudo isso, não tem nada, a gente não tem nada, muito obrigado. Bom, Gatinho, você não conseguiu para o Belém ou o que? Não, porque eu não tinha indicação de Belém, a bússola estava com outra pro, a gente ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora está indo para Marabá e não tem mais corretivo para ir para lugar nenhum, entendeu? Gatou, ou acabou de parar, a gente vai ter que descer agora, ou poder falar Marabá e a gente vai se preparar aqui para o piloto, ok? O que é falta é que ele é só pra cá para o piloto de cartão.